Graças, eu te dou, pai Pelo preço que pagou Sacrifício de amor Que me comprou O ungido do Senhor Pelos cabos em Tuas mãos Graças, eu te dou, meu Senhor Abou minha mente e coração Me deu perdão Restaurou minha comunhão Digno é o Senhor Sobre o trono está Soberano Criador Vou sempre Te adorar Relevo as minhas mãos A Cristo que venceu Cordeiro de Deus Morreu por mim Mas ressuscitou Digno é o Senhor Graças, eu te dou, pai Pelo preço que pagou Sacrifício de amor Que me comprou Que me comprou Ungido do Senhor Pelos cabos em Tuas mãos Graças, eu te dou, meu Senhor Graças, eu te dou, meu Senhor Lavou minha mente e coração Me deu perdão Me deu perdão Restaurou minha comunhão Digno é o Senhor Digno é o Senhor Sobre o trono está Soberano Criador Vou sempre Te adorar Elevo as minhas mãos A Cristo que venceu Cordeiro de Deus Morreu por mim Mas ressuscitou Digno é o Senhor Mas ressuscitou Digno é o Senhor Digno é o Senhor Sobre o trono está Soberano Criador Vou sempre Te adorar Elevo as minhas mãos Ao Cristo que venceu Cordeiro de Deus Morreu por mim Mas ressuscitou Digno é o Senhor Mas ressuscitou Sim Digno é o Senhor 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 Digno é o Senhor